Ó, vamos dar um tour agora pelas salas, entrando na sala. Gente, coisa fofa. Portinha redonda, olha esse janelão. E é o que legal, né? Isso aqui vai ser uma escola primária. Então, ó a diferença da acústica. Tô chocada. Então, essa é uma escola primária. Então, tem esses janelões, né? E com um peitorio baixinho para as crianças. Eu achei muito legal, porque essa escola, a princípio, eu não conheço, tá? Mas falam que é uma escola extremamente tradicional de Juiz de Fora. E aí, para ela mostrar que ela não era mais essa história de tradicional, e ela estava aberta, e ela queria se desenvolver, e estava acompanhando a evolução, ela quis fazer esse prédio completamente desconstruído e moderno, né? Então, ó, você vê, extremamente acústico, né? Tudo aqui foi com duas placas de gesso e lã de vidro. Ou seja, isso aí dá quase... Dá 50 decibéis, né? Foi uma montanha de 70, então dá 50 decibéis de isolamento. Aqui, ó. As portas... E a porta de madeira, como é que vai ser? Coisa linda. Aqui. Tá vendo? Tudo redondinho. Eu achei incrível. E olha que interessante. Não tem forro. Eu achei isso interessantíssimo. Não tem forro. Eles botaram só aquela espuma de proteção. Não sei se vocês já viram que espirra uma espuma para proteger o aço, né? E aí, depois pintaram. E aí, todas as instalações, tá vendo? Azul, para combinar com o forro. E o que não é azul, eles vão pintando depois, aos poucos. Né? Isso é muito bacana da gente ver. E aí, dentro de algumas salas, tem a janela redonda. Tá vendo que legal? Olha essa sala aqui toda fechada. Gente, isso aqui vai ficar incrível, incrível. Ah, meu Deus. Olha a altura dessa pia. Para as crianças. Estou apaixonada. Eu não estou apaixonada. Mas você lembra dessas salas de aula que a gente estava fazendo as paredes de drywall e etc? Aí, revestiram os pilares. Os pilares, eles optaram por não deixar aparente. Quiseram fazer o revestimento. E aí, como a gente reveste o pilar, eles optaram por trabalhar com a chapa rosa. Né? Por quê? Essa espuminha que eles espirram no teto, protege contra o fogo. E aí, como no pilar não botou a espuminha, então o revestimento de drywall teve que ser resistente a fogo. Né? E aí, a gente usa a chapa rosa. Ó, aqui é o cuidado. Tá vendo? Tudo placa dupla. Exatamente por quê? Por causa da acústica. Né? Gente, eles botaram placa dupla até no banheiro. Não, mas é melhor errar pelo exagero, né? Então, assim, a escola ficou top. Animal demais. E aí, aqui, ó, a gente sai e vai pra primeira passarela. Né? Vamos pra primeira passarela. Aí, ó que interessante. O azul do dedo veio pra parede. Entendeu? Veio pra parede. Aqui, ó, é uma parte de um prédio existente, tá? Que existia. E eu vou mostrar pra vocês um lugar que vai ficar muito legal depois de pronto. Essa aqui, ó. Essa aqui é a capela. Isso daqui depois vai ser tudo revestido com material acústico da OVA. De madeira. Lindo, lindo, lindo de morrer. Né? Se chama Nexacústica. Então, é um material extremamente acústico, que ajuda muito o conforto, né? A gente trabalha fazendo uma substrutura. A gente vai colocar lã nessa substrutura e depois vem com as réguas de madeira. Aí, a gente tá rodando e olha com o que a gente se depara, gente. Parei. Botaram um tobogã na obra. Gente, pena que eu deixei isso aqui, acho que entalo. Não dá certo. Mas olha que coisa linda. Gente, que negócio. Ó. Gente, esse colégio aqui arrasou, viu? Esse colégio de juiz de fora, ele vai tirar, ó. Vai virar referência. Vai virar referência. Sim, senhor. Se eles queriam mostrar inovação... Ai, olha a Clara Boya, que a gente viu lá em cima. Super iluminada, né? A Funciona, que é uma maravilha. Eu amo os paixão. Então, ó. Adorei. Deixa eu até tirar uma foto. Pronto. Tirei. Ó. Esse pedaço aqui é bem interessante que você vê. Que dá pra ver as travas, tá vendo? Vai uma em cada montanha. A gente faz em todas as montanhas. Vocês estão vendo? Aí foi o drywall por cima. Faz o recortezinho direitinho. Aí depois o contrapiso vai chegar até lá. Vai chegar até lá. E aí você vê a flexibilidade, né? Aqui o conduíte passando pelo chão e entra por dentro do painel. Então você vê as instalações, elas passam todas por dentro das paredes. Igual a gente faz no drywall normalmente, né? Fica bem bom. E olha o menino... Trabalhando pendurado ali. Olha o buchiche. Mostrar agora como é que o povo fez pra conseguir trabalhar os arremates do silicone. Porque, gente, aqui é um precipício, tá? Tipo assim, morro abaixo. Não dava pra coitamento, nada do tipo. Fizeram um andan e me suspendo. Olha só isso. Dá tchau aí. Eita. Tá vendo? Fizeram um andan e me suspendo. Vai de cima a baixo. Igual de plataforma de petróleo, sabe? Prende lá em cima e... Desce. Mas esses meninos são inteligentes. É um negócio assim. Eles tiram os negócios da cartola, né? É impressionante, viu? E aqui a portinha redondinha. Ai, tá linda, né? Adorei. E pra fixar a porta, né? Porta no drywall. Pode usar espuma. Eu gosto muito de usar espuma, tá? Ou então você mete os parafusos por dentro. E aí depois bota uma massinha quando for pintar a porta. Aqui por acaso, eu acho que eles botaram aqui o parafuso também. Viu? Botaram os dois. Então você pode prender... Mas eu acho que pode botar um ou outro. Não precisa dos dois. Mas eu prefiro espuma, tá? Então tá vendo? Botaram espuma certinho. Tranquilo prender a porta. Cerramos por hoje então nossa visita, né? Com nossos painéis lindos e maravilhosos. Olha que coisa linda, gente. Eu adoro esse colorido. O pessoal arrasou no projeto. Se você tá curtindo nosso canal, não deixa de se inscrever. Dá aquela curtida, botar aquele like, tchau! Aquele joinha bacaninha. Se ficou com alguma dúvida sobre a obra, coloca aqui nos comentários. E vamos ver se eu volto aqui, né? Para as entregas. Será que eu volto ou não volto? Eu volto sim mais uma vez. Pra ver como é que ficou. Os arremates finais. Né? Grande beijos. Tchau, tchau. E te espero no próximo vídeo, viu? Não sai daqui do canal, não. Tchau, tchau.